E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livreiro em Casa E o vídeo de hoje a gente vai falar dele mesmo, finalmente vai rolar esse projeto do queridinho Acho que talvez de uma das séries mais bombadas dos últimos anos aqui no Brasil e no mundo também Estamos falando de Trono de Vidro Eu já tinha anunciado, se você não me segue nas redes sociais, você tá perdendo Porque eu anunciei no Twitter, eu anunciei no Telegram, eu anunciei no Instagram, eu anunciei em tudo quanto é lugar Entendeu? Eu tinha falado, já tinha soltado aqui que eu falia a leitura dessa série Mas eu já tinha avisado nas outras redes que ia ter vídeo rolando hoje e que eu já ia ter começado a ler Então se você não começou a ler, demorou, você tem que me seguir nas redes sociais, tem que ficar atento, ativar notificações Ver as coisas que acontecem por lá pra você não perder essas oportunidades de fazer essa leitura conjunta comigo Olha que oportunidade incrível Bom, finalmente chegou a hora, a gente vai hoje falar de Trono de Vidro Eu decidi começar a ler por Trono de Vidro porque é um livro que eu já li há 8 anos atrás Eu já não lembrava de praticamente nada, eu lembrava no nome de alguns personagens Mas eu não lembrava de muita coisa E eu decidi que eu vou ler na ordem de publicação dos livros físicos Por que isso? Porque tem gente que fala, ah, você tem que ler lâmina primeiro Ah, tem gente que fala, não, você tem que ler lâmina segundo, tem que ler lâmina quarto, tem que ler lâmina terceira Enfim, eu vou seguir a ordem de publicação, principalmente dos livros originalmente lá fora Esse livro, se eu não me engano, saiu em 2011 Porque eu quero ter basicamente a mesma experiência que aquelas pessoas tiveram quando essa série saiu Eu acho que seria mais justo eu analisar dessa forma, a forma que a Sarah JMS decidiu publicar os livros Eu sei que, aparentemente, a Lâmina da Assassina tem alguns contos que a Sarah JMS ia publicando em site, não sei o que, não sei o que lá Mas assim, gente, vamos ser sinceros, né? A grande maioria das pessoas não fica lendo conto em site As pessoas leem quando sai livro, né? Quem faz isso é muito, muito, muito fã Pessoa que é muito doida, muito enlouquecida Eu quero ter uma experiência que eu acho que é mais tradicional A mais comum, principalmente da época do lançamento Eu acompanhei o lançamento muito de perto na época Eu comprei Trono de Vidro, eu cheguei a comprar Coroa da Meia Noite Eu até tenho os dois em inglês E aí só depois veio o Lâmina, livro físico Então eu vou fazer a leitura do mesmo jeito Então o Lâmina vai ser o terceiro livro que eu vou ler Eu sei que vai ter um monte de gente que Ah, mas eu quero logo pular pro Verdeira do não sei das quantas É, paciência, mas aí você espera um pouco Vê os vídeos fora da ordem, enfim Aí você faz como você achar melhor Eu prefiro seguir a ordem de publicação Acho mais simples assim, mais óbvio E antes da gente começar Se você me seguisse no Scooby Você saberia que eu já tinha feito essa leitura Já tinha terminado ela Já tinha escrito ali uma resenha bem... Mais ou menos por alto Pra não entregar muita coisa Mas pra já entregar um pouco do que você vai encontrar aqui nesse vídeo Então se você não me segue no Scooby ainda Não deixa de me seguir Inclusive eu tô até aqui com a página do Trono de Vidro aberta Esse livro tem uma média de 4.3 Que não é uma média muito alta, mas também não é uma média baixa Até porque foram 121 mil pessoas Que leram e registraram a leitura lá no Scooby É muita gente Só esse livro Só no Scooby Fora as pessoas que não atualizam o Scooby São 121 mil pessoas Embora também o Scooby acabou de bater 10 milhões de usuários cadastrados Não tem muita gente Parabéns pro Scooby Mas é muito legal Eu sempre gosto de ver esses números Porque são muito emblemáticos das séries que são mais populares, né? Que são mais famosas Eu nem imaginava que tinha um número tão grande assim no Scooby Acabei de olhar E ainda tem 113 mil pessoas botando esse livro como quero ler Então ou seja E 7 mil pessoas estão lendo agora Então ainda tem muita gente pela frente pra essa série alcançar E eu espero que vocês que não leram Ou que leram esse primeiro livro comigo Continuem comigo até o final desse projeto Que eu já falei que assim A minha ideia inicial é fazer um vídeo por mês Mas depois vão ter livros muito longos Então eu não sei o que eu faço com esses livros muito longos Se eu gravo eles em duas partes Se eu gravo eles uma vez a cada dois meses Eu ainda tô na dúvida Até porque o vídeo vai ficar muito longo Quando o livro tiver tipo 800 páginas, sabe? Então eu não sei o que eu faço Porque eu não quero também ter um vídeo de duas horas de duração Mas a gente vai decidindo mais pra frente Eu vou avisando vocês Bom, se você é novo por aqui E não sabe como é que eu faço o projeto Eu dou pra vocês o resumo do livro Em muitos detalhes Então é um momento bem longo Onde eu vou relembrar tudo o que aconteceu Pra cada um de vocês E depois eu dou as minhas opiniões, tá? E sei lá Leio algumas coisas Algumas marcações que eu fiz, enfim Acho até que eu vou deixar as minhas marcações Eu nem fiz tantas marcações E tantas anotações Mas eu vou deixar elas também aqui no box de descrição Bom, o livro começa com a nossa personagem principal Que eu tava até procurando aqui pra eu falar o nome correto Porque eu já pronunciei de tantas formas Aparentemente a Sarah JMS diz que a pronúncia correta é Selena Selena Eu já vi Eu antigamente eu falava Selina Porque escreve com A e E junto Mas aparentemente o correto é Selena Então eu vou tentar lembrar Falar Selena Eu acho muito estranho Selena O livro, o vídeo inteiro Tá? Por favor Se eu falar Selina Selena Aí vocês me avisem Aquelas Ou não Porque vocês não vão estar aqui comigo agora Bom, tudo começa com Selena Em Endovier Essa eu não vi como é que é a pronúncia Deve ser assim Endovier é um lugar Que é uma prisão Ela fica uma prisão ali Tipo de trabalho forçado Uma coisa super pesada A maioria das pessoas morrem nessa prisão E a Selena está ali Com seus 18 anos de idade E ela tá presa ali Há mais ou menos um ano Porque ela é a assassina Mais famosa Ali de Adderland E etc E outras cidades Até é importante a gente situar Que o livro se passa em Erileia Que é um continente Que tem vários territórios Um desses territórios Se chama Adderland Que é onde o livro Praticamente todo se passa Mas a Selena É de Terasen Eu acho que é assim que fala o nome Do lugar onde ela nasceu E aí Selena Eu não vou aguentar Eu vou adorar falar esse nome Está ali em Endovier Trabalhando Até que chega Um cara Chamado Kael Westfall Ele é capitão Da guarda Do rei De Adderland Que na verdade Começou a dominar Todos os outros Países ali Então ele tá meio que dominando O objetivo dele é dominar Erileia inteira E esse guarda tá ali O Kael E ele veio Conhecer a Selena Pra chamar ela Pra convidá-la Entre aspas Pra que ela participe De uma competição Que o rei De Adderland Está organizando Pra descobrir quem vai ser Pra achar O seu novo assassino O seu novo mercenário O faz tudo do rei Que vai matar Que vai fazer O que o rei quiser Que ele faça Essa pessoa faça E quem decidiu Levar a Selena Pra concorrer A essa competição É o Dorian O Dorian É o príncipe herdeiro De Adderland Ele é o filho do rei E vão ter alguns patrocinadores Nessa disputa E o Dorian Escolheu a Selena Pra ela representá-lo Nessa disputa Mas vai ser uma disputa Com acho que 24 Ao todo 24 competidores Eles vão fazer Vários desafios Até que um deles Chegue ao final E vença E se torne O campeão do rei Que vai ser essa pessoa Que vai trabalhar Etc Pro rei Vai ganhar um salário bom Vai trabalhar pro rei Vai fazer tudo que o rei mandar Em troca disso Se ela vencer Se ela vencer Ela vai ser Livre de Endover Ela vai ter que trabalhar Pelo menos 4 anos Com o rei Eles fazem uma negociação ali Porque eles querem que seja Acho que 7 ou 6 anos Aí ela tenta negociar E eles chegam em 4 anos E se ela vencer a competição E ficar 4 anos trabalhando Como a campeã do rei Ela vai poder depois Ficar livre Pedir demissão E ser livre novamente Então Dorian e Kale Estão ali Logo no começo desse livro Convidando a Selena Pra essa competição E Selena É conhecida por ser A assassina mais famosa Do continente Ali né Do lugar E etc Importante dizer também Que todos os outros competidores Que vão estar com ela Nessa disputa São homens E todos eles Ou são assassinos Ou são ladrões São criminosos De alguma forma E quem decidiu né Cada um deles Tem um patrocinador E alguém do conselho do rei Então no caso A Selena é o Dorian Que é o príncipe Filho do rei Agora se ela perder a competição Ela tem que voltar pra prisão Então ela tá tipo Preciso ganhar né Ao mesmo tempo Você já percebe Que Selena Não gosta muito Do rei de Adorland Porque ele já fez Um monte de coisas absurdas A gente vai sabendo Ao longo do livro Que ele é esse cara Que saqueia Mata Sequestra Destrói Cidades e cidades Estados e países E etc Em busca dessa Dominação Do continente Como um todo E a própria Selena Ela já teve Algumas situações No passado Em que deixaram ela Muito incomodada Com essa postura E com esse reinado E etc Então ela fica Meio do tipo Estou me vendendo Mas ao mesmo tempo É só essa A única solução Que eu tenho Gente a minha camiseta Tá com uma manchinha Aqui tá Parece que tá molhada Mas eu descobri Que é uma mancha Mas vocês vão ter que lidar Com essa mancha O vídeo inteiro Outra coisa muito importante Pra falar de Selena É que lá em Endovir Ela Normalmente as pessoas ali Não duram nem um mês Porque as pessoas morrem De fome De um monte de coisa Ou até eles mesmo Se matam Entre eles Aquilo monte de treco E torturas E etc E ela já tá ali Há um ano Então assim Ela já tá sobrevivendo E durando ali Há muito tempo Mas ela tá tipo Muito magra Ela tá muito Tipo Já não é mais aquela Mulher bonita Que ela era antes Porque ela tá realmente Definhando ali naquele lugar Uma vez ela quase Conseguiu fugir Mas ela perdeu Por centímetros Ela não alcançou A muralha Então ela sempre tá nessa coisa De quando é que eu vou Conseguir sair daqui A gente também fica sabendo Que Selena foi treinada Por a Erobin Hamill Que é tipo Um assassino Muito famoso também E ela era meio que A protegida dele A prodígio dele Né Alguém que ele protegia E ao mesmo tempo Treinava pra que se tornasse Uma assassina no nível dele Daí beleza Eles vão tendo que Cavalgar E etc Até chegar de volta Em Adderland E no castelo Onde né Onde todo mundo mora E nesse caminho A Selena Ela já começa A tentar né Conversar e tal Com eles Mas assim O Dorian É um cara meio Tipo Um pouquinho mimado Ao mesmo tempo Ele não se envolve tanto O Kale Ele tem muita desconfiança Com ela E principalmente Porque ele tá ali Pra proteger o Dorian Então ele fica sempre De olho E sempre com medo Dela fazer alguma coisa errada Então ele tá sempre Desconfiando dela O tempo todo E não consegue relaxar Daí eles chegam no castelo Só que são dois castelos Um castelo mais velho De pedra E etc Que é onde a Selena Vai ficar E o castelo principal Que é um castelo de vidro Né E por isso o nome do livro É Trono de Vidro A Selena já não gosta Desse castelo e tal Mas ela vai ficar No outro castelo de pedra E o Kale Não confiando muito nela Coloca um monte de guarda Na porta dela Desde o princípio Pra que ela não consiga fugir Né Em momento algum Da competição Enfim E essa parte do livro É quando a Selena Ela começa a ter que se adequar A uma vida na corte Basicamente Então ela vai ganhar Os melhores vestidos Coisas muito bonitas Uma pessoa que vai ajudar ela Que vai dar banho Que vai limpar Que vai botar roupa nela Maquiagem Arrumar cabelo E etc Ela tá sempre muito apresentável Porque ninguém sabe muito bem O que tá rolando no castelo Essa competição do rei Que pra achar o assassino Ou né Esse faz tudo do rei O campeão do rei Essa é uma competição Que ela tá acontecendo Meio que por baixo dos panos A maior parte da galera da corte Não sabe que essa competição Tá rolando E mesmo a galera Que participa da competição A galera não sabe Que ela é a Selena Selena Sardothian Que é a famosa assassina Que quando foi presa Todo mundo ficou sabendo também Ela assume uma outra identidade Que é de Liliana Gordena E eles falam que Ela foi pra ali Porque ela roubava joias E é Mas ela é tipo uma nobre Ou uma menina Meio quase que nobre E ela roubava joias Porque ela era viciada em roubar E aí o pai dela Mandou ela pra corte Pra meio que eles darem um jeito Nela E ela aprender a ser uma pessoa normal Quando ela chega lá no quarto dela também Nesse castelo Ela começa a planejar O que eu posso ter Pra, sei lá Atacar alguém Porque eu preciso ter alguma arma Alguma coisa E aí ela começa a montar Tipo uma faca Entre aspas Com grampos de cabelo Que é o que ela tem Ela não tem acesso a faca Nada Então ela vai montando Umas arminhas Meio estranhas Meio fakes Vai escondendo no quarto Pra caso ela precise em algum momento Selena também Descobre que existe Uma biblioteca gigantesca No castelo E ela é muito apaixonada Por leitura E aí ela pede Até pro Kale Pra ela ter Autorização pra entrar Na biblioteca O Kale não deixa Mas ela manda uma carta Um bilhete escondido Pro Dorian E o Dorian Manda pra ela vários livros Os livros favoritos dele Os queridinhos do BookTok E ele manda pra ela Pra ela ler no quarto dela Fazer uma leitura ali Conjunta E depois contar pra ele O que ela achou E a gente descobre Que Dorian também É um grandissíssimo leitor De ficção Diferente da grande maioria Dos homens héteros Do mundo inteiro Sem querer Selena quase derruba Um negócio na cabeça Da garota que tá passando Por baixo da janela dela E a gente descobre Que essa pessoa Que tá ali embaixo É a Lady Cautain Cautain Eu acho que é Assim que deve pronunciar Ela tá ali no castelo Como convidada Do Duke Parrington Que é um cara lá Do conselho do rei também Mas que todo mundo Você já percebe logo de cara Que ele é meio babaquinha E o Duke tem uma Quase uma relação ali De flirt com ela Mas o sonho da Cautain É virar realmente rainha Então ela quer o Dorian O objetivo dela É conseguir o Dorian E se tornar rainha Também né E aí elas tem esse momento ali Rapidamente E aí uma conhece a outra E a Cautain já fica de olho Do tipo Quem é essa bonitinha Gostosa aí Que chegou aqui Na minha corte E aí a gente já percebe Que também vai rolar Uma treta ali A competição tá próxima De começar E aí vai ter Aquele encontro Onde todos os competidores Vão se encontrar E tal Ali no No castelo O Kayle Leva A Selayna Pra lá E aí quando ela chega lá Ela vai com esses outros Todos né Os outros competidores Um deles é o que mais Chama atenção Que é o Cain O Cain Ele é O Cain O Cain Ele é o campeão Escolhido pelo Duke Parrington Que é esse cara Meio babacão Mas que é muito Braço direito Colado com o rei No caminho dessa reunião Ela encontra a Cautain de novo E ela percebe A Selayna percebe Que tanto o Dorian Quanto o Kayle Tem uma coisa Meio do tipo Com a Cautain Assim Uma menina chata Sabe A gente não gosta muito dela Mas Ela tenta ali Fazer uma coisa Meio diplomática e tal Mas já fica com aquela Menina na cabeça Outra coisa que a gente Fica sabendo também Logo de cara É que o rei Vai pra um lugar Sei lá Qualquer Vai pra um negócio Em algum outro lugar Em algum outro país Em algum negócio E o castelo Vai ficar sem o rei Por muitas semanas E ele vai voltar Só pro duelo final Que é pra decisão De quem vai ser O campeão do rei Aí começam os treinamentos Pras competições Então Eles começam a treinar Todo mundo O Kayle É o responsável Pelo treinamento Com a Selayna Mas quem comanda Todas as atividades É um cara Chamado Brulo Aí eles começam ali Os treinamentos O Brulo manda eles Fazerem uma corrida Selayna corre Mas ela tá meio Despreparada Porque ela tá um ano Lá na prisão Então ela tem muita dificuldade Vomita Aquela coisa toda Ela percebe que ela vai ter Um período ali Até ela conseguir Voltar pro condicionamento físico Que ir pras capacidades Que ela tinha Como a maior assassina Do continente Mais pra frente Pra ela conseguir vencer A disputa No dia seguinte Selayna acorda cedo Vai treinar Antes de todo mundo E aí Depois mais um pouco A tarde Quem aparece É a Cautain Aquela menina Com uma outra menina Uma pessoa que está Visitando o reino É o castelo E a Cautain Tá meio que Se ceroneando ali Sabe? Levando ela pra conhecer Todo mundo E aí a gente descobre Que é a Nehemia Nehemia Ela é a princesa De Iwi Será que eu tô falando Os nomes corretos? Mas é que escreve E-Y-L-L-W-E Pra mim é Iwi Eu leio como Iwi Pode ser que seja É-U-I Iwi Iwi Não sei né Vou procurar agora A pronúncia correta Mas eu vou chamar Iwi E essa princesa Ela fala uma língua específica Ela não fala muito bem A língua comum Como eles chamam Que seria tipo O inglês deles Mas a Selayna Fala essa língua Então elas começam a conversar A Cautain fica tipo O que essas garotas Estão falando nessa língua Que eu não tô entendendo nada E aí a Nehemia Que é essa princesa Ela fica muito empolgada Porque ela fala Nossa eu conheci uma menina aqui Bem mais interessante Do que essa chatonilda Que tá comigo Então eu vou Me aproximar dela E ela tá ali Porque tem algumas coisas Muito estranhas acontecendo No próprio No próprio país dela Porque Adderlan O rei de Adderlan Tá tentando cada vez mais Dominar a galera Invadir e tal E a Nehemia Ela é muito querida pelo povo Exatamente porque Ela é contra Essa Essa submissão Né Essa escravidão Do próprio povo Então ela tá sempre lutando Muito pra garantir a soberania Do país dela E ela tá ali na corte Meio que Entre muitas aspas Pra fazer um trabalho diplomático Mas depois a gente vai entendendo Um pouco melhor Por que que ela tá ali Por que que eles querem ela ali Por que que ela quer tá ali Enfim Selene continua todos os dias Fazendo seu treinamento Até que um dia O Kale não aparece Pra buscá-la Pro treinamento E ela descobre Que aconteceu um assassinato Um dos integrantes Dos membros ali Da competição Junto com ela Né Um dos competidores Junto com ela Acabou sendo assassinado Ele aparece O corpo dele aparece O corpo todo aberto Sem órgãos Cabeça aberta Sem cérebro Uma coisa horrorosa Eles não levam muito a sério Acham que foi alguma coisa Assim Ai Ficou bêbado Arrumou uma confusão Alguém matou ele Deixa pra lá Tá tudo certo Vida que segue Mas a Selene tá sempre ali Já Que estranho Tão matando Será que vão matar mais O que que aconteceu E tal Já nesses treinamentos Ela começa a ficar Por exemplo Mais próxima de um cara Chamado Knox Que é um competidor também E ela meio que ajuda ele E eles começam a meio que Trocar informações E se ajudar E o Kane E os comparsas dele Continuam ali Tentando infernizar a vida dela Uma coisa que o Kale Mandou pra Selene fazer É Ela não se destacar muito E nem ser eliminada Então ela tipo assim Fica no meio Pra você não chamar muita atenção O Kane é o cara Que chama mais atenção Todo mundo tá de olho nele Porque ele é o maior Competidor Ou que parece que vai ganhar Então fica no meio Não se envolve muito Na confusão E aí os dias vão passando Selene vai conversando Mais com o Kane Eles vão se apresentando Ali um pro outro melhor Ele conta pra ela Que ele abriu mão De um título de Lorde Pra se tornar Capitão da Guarda Que ele e o Dorian São melhores amigos De infância Que foi o próprio Dorian Que conseguiu esse trabalho Pra ele E Selene também vai abrindo Algumas coisas dela Pra ele também Abrindo as coisas Não abre as coisas Não tem abertura de coisas Nesse livro tá Se quiser que alguém Abra alguma coisa É acotar Daí chega o primeiro dia Do primeiro teste Eliminatório né Eles vão ter que fazer Arco e flecha E aí a Selene É muito boa nisso Mas ela acaba não Tentando não chamar Muita atenção Fica ali num resultado Fica ali num resultado Meio mediano Acho que ela não tem Um resultado meio mediano A Selene tenta ali Não chamar muita atenção E tal Ninguém é eliminado Porque já tinha acontecido A morte do garoto Então decidiram Não eliminar ninguém Nesse dia O Kayle quer saber Por que a Selene Tem muita cicatriz Ela fala que ela sofria Sofreu Levou chibatadas Lá na prisão de Endovir E nesse dia também Se eu não me engano Um menino chamado Sven Que é um dos competidores Acaba fugindo Tentando fugir Mas eles matam ele E dão tipo uma flechada No pescoço dele Matam ele E aí eles ficam sabendo Que todo mundo Que tentar fugir Vai ser morto O rei mandou matar Quem tentar fugir Da competição Daí uns dias ali Se passam E a rainha Ela tá desesperada Querendo fazer com que o Dorian Arrume uma esposa Uma noiva Ele já tem 19 anos de idade Ele é o sucessor Do rei E ele precisa logo Ter uma noiva Ter filhos Aquela coisa toda E aí ela até sugere Que ele fique com a Caltaine Mas eles já perceberam Que não vai rolar Porque ela tá com o Duke Lá, a Parrington Então ela dá uma lista Pra ele de mulheres Pra ele fazer a seleção Aí é outro livro Aí ela dá uma lista De mulheres Que ela acha Que é boa Pra ele escolher Alguma delas E aí ele tá Naquela coisa de Não quero escolher uma mulher Eu não quero casar Com uma pessoa Que eu não tenha sentimento Aquela história toda Ele encontra Nehemia e Selayna Treinando espada E tal E eles percebem Que elas estão treinando Muito bem Aí ele se mede Porque ele fica com medo Tipo assim A Nehemia Não sabe que a Selayna Porque ela acha Que é a Lilian O nome dela, né Ela não sabe que a Selayna É uma assassina Então ele fica com muito medo Ele chega ali E meio que Fica ali tentando Ficar de olho Pra Selayna não fazer nada Nisso também chega o Kale O Kale fica super puto De tá todo mundo ali Com uma espada na mão No meio de uma assassina A qualquer momento Pode acontecer uma merda E aí ele tipo Vai em cima da Selayna E fala Não, você não pode Selayna Você não pode Não sei o que Tira ela Puxa ela e tal E tá todo mundo Meio de olho na Selayna De longe E com tipo Precisamos tomar cuidado Com essa menina A Kale Tá de olho Percebendo que o Dorian Tá muito próximo Dessa garota aí E ela não sabe Que ela é uma assassina, né O próprio Duke Parenton fala também Que não gosta dela Que né Tipo Precisa tirar essa garota De cena E o Kale Também fica o tempo inteiro Avisando pro Dorian Cuidado com ela Porque ela é uma assassina Pode acontecer alguma coisa E sair do controle Selayna está assinada pra fazer E ela começa a decidir A tocar piano E ela vai tocando ali Não sei o que Ela toca piano já Então ela vai relembrar Resgatar esse hábito E aí o Dorian chega E ela não percebe E ele vê ela tocando E até que ele interrompe ela E ela fica puta Porque ela não quer tocar Na frente dele Ele acha que ela toca muito bem E aí eles ficam meio que Conversando naquilo Daquilo ali E aí ela acaba soltando Pro Dorian Que ela teve um amor Na vida dela Antigo Que é o Sam E que ele morreu E que ela tá mal por ele Ainda sofrendo por causa dele Eu não sei Tenho pra mim Talvez a gente vá entender Mais do Sam Em Lâmina da Assassina Mas posso estar enganado Porque é uma pessoa Que aparentemente já morreu Mas sei lá né Vai que volta Com esses livros As pessoas voltam né Próximo teste chega E eles vão ter que subir Num castelo Até pegar uma bandeirinha Que tá num lugar bem alto E aí eles tem que subir Nesse castelo E quem pegar É o último Que na verdade Conseguir voltar pro chão Ou que cair e morrer Tá eliminado E aí A Selayna começa a subir Pelo lugar mais difícil Porque ela percebe Que todo mundo Tá indo pelo lugar mais fácil E aí vai ficar meio confuso ali Na hora de passar As pessoas e tal E alguém pode empurrar ela também Só que daí ela percebe Que o Nox Que é esse menino Que ela ficou meio próxima Tá quase caindo E tem um outro cara Que eu acho que é o Cave Que ele tá empurrando Meio que tipo assim Forçando o cara a cair E se o Nox cair Ele vai morrer E aí Selayna decide Que ela vai lá Se mete na história toda E tenta salvar E consegue salvar o Nox Mas aí tipo assim Ela acaba perdendo muito Do avanço Que ela tinha feito Subindo Pra pegar a bandeirinha Mas ela consegue salvar o Nox No final ela termina Quase que em último lugar Mas ela consegue não ser eliminada Logo depois dessa competição Outro integrante do grupo É assassinado Aparece o corpo dele lá morto Tudo aberto Órgão faltando Cabeça aberta E tal Uma coisa toda Selayna está passeando No parque com o Nehemia E ela percebe Que tem umas marcas Umas coisas no chão Tipo umas runas De instrumentos mortais Umas marcas e tal E no chão Ela já viu essas marcas Algumas coisas parecidas Com essas marcas Em outros lugares E ela fica tipo Nossa o que que é isso? E ela começa a falar com a Nehemia E a Nehemia fala pra ela Tipo não Fica muito atrás disso Porque isso é uma coisa Muito pesada Também não sei muitos detalhes Mas sei que é uma coisa Muito ruim Então não fica muito Vendo o que que é isso E a gente descobre depois Que essas marcas São chamadas de Weird 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 Eu não sei como é que pronuncia Porque é W-Y-R-D Só que então assim Não é weird De estranho em inglês Só que escreve weird Então eu vou falar weird Porque é isso Eu acho que nem é weird Acho que é weird 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 Tipo isso Chega um dia Que vai rolar uma festa No castelo Que é tipo uma festa Eles tem um nome lá Bizarro Mas é uma coisa meio que ali Dia dos finados Sabe? Mas que eles fazem uma festa Uma coisa meio México Que tem né Dia de los muertos Essa coisa toda E aí Ela descobre que vai ter essa festa Mas eles não deixam ela ir Ela fica trancada no quarto Ela percebe que no quarto dela Tem tipo uma Um vento Uma coisa saindo De um lugar Que balança um pouco Umas Tipo umas Uns tapetes Que ficam presos na parede Ela percebe que tem Uma coisa ali Um vento saindo de algum lugar E ela começa a mexer E ela acha uma porta Escondida Quando ela abre essa porta É uma escadaria Totalmente escura E ela decide entrar por essa porta Desce nessa escadaria Ela vai entrando em vários caminhos E ela consegue chegar num lugar Que é tipo um esgoto E aí seria uma saída do castelo Uma fuga Então tem uma saída escondida ali Por dentro do castelo E ela descobre aquilo ali Mas ela fala Bom Não vou fugir agora Porque vão me caçar O resto da vida Até me encontrar Então assim Acho que é melhor não fugir agora Mas se um dia eu precisar Por alguma razão Eu já sei que tem uma saída Por dentro do meu quarto Daí nesse meio tempo Inclusive Ela acaba Enquanto ela tá voltando ali Pelo, né Por essas escadarias Ela consegue ver Tipo o salão Onde tá tendo baile, né Ela consegue ver Por uma janelinha Por uma fresta E ela vê que todos os competidores Estão na festa Menos ela Aí ela fica muito puta E ela vê o Kale Levantando e saindo do salão E ela fala Se ele for no meu quarto Ele vai descobrir Que eu não tô lá Então ela volta correndo Pro quarto dela Pra ela fechar a porta E eles não descobrirem que Na verdade nem eles sabem Que existe uma passagem ali, né E aí ela não quer Que ninguém descubra Porque ela quer ter Aquilo ali de trunfo Aí mais tarde Naquela noite O Kale vai lá No quarto da Selena E quando ele chega lá Quem tá lá É o Dorian Mas ele tá observando A Selena dormindo Então a gente já percebe Que tá rolando aí Um flerte bem Psicopata Assistindo a pessoa Dormindo do nada Aí o Kale fica puto Com o Dorian Fala tipo Você não pode ficar aqui Você tá doido Você não pode ficar vindo aqui Ela é uma assassina Ela pode te matar Ela pode te sequestrar Ela pode fazer um monte de coisa Você não pode vir aqui Não sei o que E ele também fica com medo Do Dorian desenvolver Algum sentimento Alguma relação com a Selena E aí ele expulsa o Dorian Mas ele fica Ele acaba ficando E aí ele interage ali Com a Selena E dá pra ela um anel Um anel diametista e tal Que normalmente se ganha Nessas festas Daí Selena vai dormir E sonha Que ela entra Pelaquela porta de novo E vai ali pelas escadarias Pelas passagens Por dentro do castelo E ela acaba caindo num lugar Que era tipo um sarcófago E ali tem um monte de marcas Dessas weird Marcas e tal Então não sei o que Por todos os lugares Até que ela acha o túmulo Da primeira rainha de Adderland Que é a Elana Havillard Porque o Havillard é o sobrenome do Dorian Da família e tal Por favor não confundir Elana Com Elara Essa é outra série de fantasia E aí nesse sonho Que é muito, muito vívido Quem aparece pra ela É a Elana A Elana também Além de primeira rainha de Adderland Ela foi princesa de Terrasson Que é esse lugar onde a Selena nasceu Ela era meia feérica Então ela tem as orelhinhas meio pontudas E também a gente vai descobrindo ao longo desse livro Que a magia foi destruída pelo rei de Adderland Então existiam, já existiram feéricos Já existiu magia e tal Mas meio que o rei Mandou destruir, queimar todos os livros Matar todo mundo que fazia magia Aquela coisa toda Então hoje qualquer coisa relacionada à magia É vista como algo criminoso Então não pode mais ter nada do tipo Além disso lá também tem o túmulo do Gavin Que era o primeiro rei de Adderland Que era marido da Elana E ele tem uma espada Que é uma espada muito famosa Que se chama Damaris Quando eu li que a espada chamava Damaris Eu falei Ah não, querida Não, não, não Esse nome não Bom, é uma espada Que de um lado É para meninos E do outro lado É para meninas Um lado é azul É para meninos E rosa para meninas E aí ela acha essa espada Damaris e tal Mas é tudo um sonho Só que é um sonho muito vivido Então ela percebe que não é bem um sonho A Elana conta para a Selena Que ela está ali naquele castelo Não é por coincidência Que ela realmente tinha que estar ali Que ela precisa ganhar a competição E se tornar a campeã do rei E que ela precisa destruir O mal que está tomando o castelo Então a gente A Selena demora a fazer essa relação Mas eu já entendi logo de cara Que ela estava se referindo A essas mortes Dos outros concorrentes Da disputa lá Dos campeões Do rei E que ela precisa Trabalhar nessas duas frentes E ela dá um negócio para a Selena A Selena volta para dormir Quando a Selena acorda Do sonho Ela está com um colar na mão E esse colar É um colar que vai proteger ela Que a Elana fala que vai proteger ela Então ela tem que usar esse colar O tempo todo o máximo possível Logo depois acontece Mais uma morte no castelo A Selena vê o corpo do cara E tal Quando ela está indo para a biblioteca Ela vê o corpo do menino Que foi morto Mais um dos competidores E depois ela vai dar uma volta Com a Nehemia E ela continua perguntando Sobre essas marcas weird Weird Que estão aparecendo ali Principalmente nas mortes Aparecem essas marcas também Nehemia de novo fala para ela Não se pegar nisso Não ficar prestando atenção nisso E ela acaba encontrando o Kane E o Kane fala para ela Na frente de todo mundo Inclusive da Nehemia Mas na língua comum Que é tipo o inglês deles Que ele sabe muito bem Que ela não é nada de Liliana Gordena Que ele sabe muito bem Que ela é a Selena Sardothian Que ele já foi informado De quem ela é Por que ela está ali E etc E aí ela fica Meu Deus me descobriram Mas ela não conta para ninguém Ela não conta para o Kane Ou ela não conta para o Dory Ela não conta para ninguém E ela também fica pensando Será que a Nehemia entendeu Mas assim A Nehemia não fala a língua ainda A língua do povo comum ali Ela só fala aquele Iwi dela lá Das contas lá O Iwi dela Selene então Começa a procurar um monte de livro Para entender sobre essas marcas Então ela começa a ler um monte de livro Sobre as marcas weird e tal Para tentar entender o que é aquilo Aí tem uma cena Que Selene está ali tentando Passar um tempo Ela vai jogar sinuca E ela está tentando jogar sinuca sozinha Mas está fazendo tudo errado E aí chega o Dorian E vai ajudar ela Sabe aquela cena clichê Que vem assim por trás Aí pega no taco E aí fica assim Não deixa que eu te ajudo Por trás dela E ela pela frente Os dois assim né Então acontece essa cena Para ter uma coisa de agarração E a gente vai percebendo Que está rolando um flerte ali E Selene já começa a dizer assim É Dorian é muito gato né Ai ele é gato Daí tem mais uma competição Aí ela passa E aí acontece mais uma morte É o Varen Que é um menino próximo do Kane Ele aparece morto E aí o Kale convida a Selene Sei lá por que razão Para ela ir lá ver o corpo E ajudar na investigação Ela vai lá E ela vê as marcas weird Também perto do corpo dele E ele fala para ela Que foi algum bicho Alguma coisa com muita força Porque ele arrancou um pedaço do chão De madeira e tal Pedra etc Então é algum ser Com uma força muito grande Para conseguir fazer aquilo Aí Dorian e Selene Continuam se encontrando Se vendo Se falando etc Aí ele conta para ela Que ele não quer casar Por política Ele quer casar por amor e tal E ele fica assim Quem te deu esse anel aí Que está na sua mão E quem deu o anel Foi o Kale né Mas ela não conta O Kale começa a achar estranho Porque o Duke Perrington Ele não está muito nem aí Para as mortes que estão acontecendo Ele está meio tipo Ah morreu Aham Tá bom Eles são assassinos mesmo né Deixa eu matar Morreu Desculpa Próprio Bolsonaro Daí Elana A rainha morta Aparece de novo Para a Selene Fala para ela Olha você precisa Vencer a competição Não esqueça disso Como se ela tivesse Esquecida E ela fala para ela assim Quando você tiver com dúvida Sobre o próximo passo Olha a sua direita E ela fica assim Como assim E aí a Elana some A esfinge Deixou um A esfinge Deixou um negócio Em vez de dizer logo O que é para dizer Deixou o negócio solto Aí no outro dia Tem a competição E é uma competição Onde eles precisam colocar Venenos em ordem do Que não tem veneno Até o que é mais venenoso E aí eles vão ter que beber Inclusive o que for menos Venenoso Ou que não tiver veneno Então eles tem que acertar né E aí ela está com muita dúvida Entre dois E ela olha a direita E quem está a direita dela É um competidor Que ele tem muita Sabe muito de poções E tal E ele meio que deixa Ela copiar dele Ela colar dele E ela acaba colando E ela passa na competição E ela entendeu Que olhar a direita Foi por isso Aí acontecem umas coisas aleatórias Tipo cachorro Elas Nehemia vão num canil Aí tem um cachorro lá Que não está se dando muito bem Com os outros Aí o Dorian quer matar o cachorro Aí ela fala Pelo amor de Deus Não mata o cachorro Nada interessante Nada relevante Outra coisa que acontece também Que é mais relevante É Selena esbarra no Kane E o Kane está completamente doido Ele não está tipo Falando direito Ele não está falando com ninguém Ele está com uma cara Muito assustada E ela percebe Que ele está mais forte Cada vez mais forte Do que ele era antes E aí ela fica assim Tem alguma coisa errada Acontecendo com esse garoto Uma outra coisa Que a gente fica sabendo também É que Caltane É maconheira A Caltane Ela se droga Ela na verdade Fuma ópio Que é mais pesado Do que maconha Mas ela fuma ópio Para dores de cabeça E etc Essa garota vive fumando ópio Toda hora Negócio de ópio Ninguém pode sentir o cheiro em mim E etc Ela estava lá só Meu filho Chapadona A Barbie maconheira Do castelo Parceira Vamos F1 Ela vai lá no F1 Dela toda hora Para ela ficar Sem dor de cabeça Quem nunca Não tem Tilenol Não existia Tilenol Nessa época Aí Selena está estudando Sobre as marcas lá Que estão aparecendo Nisso Nehemia chega chorando E conta para Selena Que 500 rebeldes Do país dela Foram assassinados Pelo rei de Alderland Olha que legal Pelo rei ali Que está todo mundo ali E aí ela está tipo Muito mal Porque né Pessoas dela Do grupo dela E etc Foram assassinadas E ela está ali né E a Selena também Fica super mal Com aquela história toda Aí tem uma cena Que Selena está Para menstruar Porque ela vai voltar a menstruar Porque ela voltou a comer direito Então ela está Como podendo menstruar de novo E ela tem uma cólica muito forte Vomita E o Kale fica Meu Deus Uma mulher menstruada Vomitando Sai correndo E aí nisso chega o Dorian E aí ele fica ali com ela Joga a carta com ela E fala que vai ter um novo baile Mas que ela também não vai poder ir nesse baile Daí Dorian e Selena Saem para passear No castelo No jardim e tal Kale está sempre de olho Com medo dela Assim Com medo dela matar nada Está com medo de um comer o outro Então está só lá de Estão se olhando E aí Ela está andando com o Dorian E o Dorian fala para ela Esse cordão aí Que você está usando No ovo aí Que cordão é isso? Ela fala Eu achei o cordão Estava lá no meio das joias Assim que vocês liberaram para a gente Usar Não sei o que Mas é porque esse cordão Parece muito um cordão Assim que está perdido Há muitos anos Ele é um cordão muito Importante Uma relíquia Aí ela Não Deve ser falso Deve ser falso E aí ele Tá bom O Dorian é um pouco burro também Às vezes Aí um dia Selena vê que Embaixo da cama dela No quarto Tem várias marcas Weird As weird As marcas weird Estão embaixo da cama dela De giz e tal Ela pega um pano Ela fala Não eu vou limpar Fazer uma faxina no quarto Para tirar tudo aquilo ali Que ela fala Não que que é isso Bate na madeira três vezes Eu não sei o que vai sair daqui Aí ela fica muito nervosa E vai ela para a biblioteca Para estudar mais Quando ela chega na biblioteca Para estudar mais sobre a marca Ela encontra a Nehemia Lendo um livro super avançado Na língua Que ela não entende Na língua comum E aí a Selena fala Ué Você lê esse livro? E aí Nehemia responde Em inglês Perfeito em inglês Na língua perfeita Que ela não tinha antes Que ela tinha um sotaque antes Ela fala com a língua perfeição E ela fala do tipo assim Ah Eu leio Você não tem nada a ver com isso Uma coisa assim Sabe E sai da biblioteca E aí Selena fica assim Hum Essa garota estava mentindo Para mim Será que ela tem alguma coisa A ver com essas mortes? Às vezes Ela entende muito Dessas marcas aí Weird Que ela já apareceu Que sabe sobre Então às vezes Ela tem alguma coisa A ver com as mortes Aí vai chegar esse tal Desse baile aí Dorian dá um cachorro O cachorro que a menina Queria salvar Selena Ele dá o cachorro para ela Então o cachorro fica com ela Lá no quarto e tal Em alguns momentos Às vezes quando ela leva o cachorro Para fazer xixi e cocô Para passear E aí Ela vai para o baile Ela se arruma Fica muito bela Ela não pode ir para o baile Ela foi proibida de ir Mas ela fica muito linda Muito bela Ela faz um complô lá Com a mulher que ia arrumar ela Para elas fazerem uma cena E os guardas deixarem elas irem Ela vai chegando no salão E fica todo mundo tipo Nossa que bela Belíssima Lindíssima Arrasou Lacrou Aí ela chega Desce Vai lá e encontra todo mundo E o Cale já fica tipo De olho nela Sempre assim O que é que essa garota Estava fazendo aqui Aí ela vai O Dorian vê-la E aí o Dorian larga as meninas Que ele estava dançando e tal E vai dançar com ela E eles dançam Dance the night away Já diria Dua Lipa No filme da Barbie Eles dançam a noite toda Sem parar Sem parar Sem parar E aí fica Cale de olho E Caltain de olho também Um com ciúme do outro Um falando Meu Deus O que é isso Essa garota O que é que essa garota Está querendo Aí eles dançam 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 Depois ela vai embora Para o quarto dela E o Dorian vai para lá também E eu acho que é nessa cena Que eles dão um primeiro beijo na boca Se eu não me engano é nessa Que rola um beijo de boa noite Aí Selena decide entrar Pelas escadarias lá Até que ela acaba saindo Numa sala Onde está o Kane E o Kane está fazendo as marcas As weird marcas As weird marcas As marcas weird Para conjurar Um animal gigantesco Que vem de um outro universo paralelo Que se chama Riderac E aí ele chama esse bicho E esse bicho é que está matando As pessoas no castelo Aí ela sai na porrada Um bate para cá Um bate para lá Um leva a porrada daqui Não sei o que lá Ela consegue fugir da sala Vai correndo até Ela é a cripta Da Helena Elana E Lara E aí ela pega a Damaris E enfia a Damaris No bicho É a espada Damaris Aí mata o bicho Mas o bicho chega a machucar ela E tem um veneno e tal Ela volta para o quarto dela Mas quando ela chega de volta no quarto Ela está tipo Envenenada Quem acaba encontrando ela lá Desmaiada Envenenada É Nehemia E Nehemia Faz as marcas lá As weird Tudo essa porra dessa weird Faz essa marca E aí consegue salvá-la Né Ela fica bem Não sei o que E aí depois Nehemia Fala para ela E ela percebe que Nehemia Na verdade é boazinha Que não tem nada a ver Quem tem a ver é quem Nehemia fala para ela assim Nehemia Nehemia Fala para ela assim Vou te dar um nome Do nada Do absoluto nada Ela decide Decide dar um nome Um novo nome Para a Selena Que é Elentia Que eu só penso em Lentilha Chama Aí dá o nome de Lentilha Para a Selena Lentilha Lentilha E para a Selena Que significa que é um espírito Que não pode ser quebrado Do nada Deu o nome Te deu o nome Do meu povo Nisso o rei Lembra que o rei saiu Lá no começo da competição Chegou de volta Semanas e semanas E semanas Meses depois O rei chega de volta Mas não quer contar para ninguém Nem para o filho dele De onde ele veio E nem porque que todos os colegas De trabalho Aqueles que estavam com ele Morreram E ele chegou sozinho Ele não Não vou contar Ninguém sabe Ninguém sabe Talvez conte num próximo livro Daí Selena decide conversar Com o Nox Que é amiguinho dela Conta para ele tudo Ela fala Eu sou a Selena Sardothian Selena Sardothian Tem o que eu estou aqui Não sei o que E conta do monstro Está acontecendo o monstro Quem está soltando Quem está soltando Quem O quem está soltando o monstro Quem está soltando o monstro Estão soltando esse monstro Para comer o povo E tal Então assim Ou você vai morrer na competição Ou você vai morrer Aqui no outro lugar Se você não está preso Em lugar nenhum É melhor ir embora E aí ele vai embora De madrugada Ele foge E aí ficam só 4 competidores Na competição Aí Selena Continua encontrando o Dorian Se pegando Eles começam a se pegar Mais pesado Aí chega na competição final A competição final Vão ser Dois duelos São 4 pessoas Então dois duelos E o vencedor de cada duelo Vão para o duelo final A menina Selena Ela vai Contra o tal do Kova Que é esse menino Num menino que tentou Empurrar o Nox Lá do lugar lá Aí ela sai na porrada Ela vence a luta Tipo em dois minutos Aí ela vai para a final Contra o Ken Assim que eles vão para a final O rei fala Vamos brindar Para os finalistas Etc Cada um bebe um cálice de vinho Para poder competir E a gente descobre que Caltaine colocou veneno Num dos copos Que era o copo da Selena Ela toma o vinho Ela começa a lutar Com o Ken lá Começa aquela luta Luta, luta E ela começa a sentir Alguma coisa muito estranha Como se a velocidade do mundo Estivesse andando mais devagar Sabe E aí ela fala Putz, fui envenenada E agora, estou fodida E aí ela começa a pensar Qual o veneno que foi E ela fala Daqui a pouco eu vou começar A ter alucinações E ela continua lá Só que ela começa a apanhar Apanha, apanha, apanha Apanha, apanha Apanha, apanha Aí ela começa a ver alucinação Começa a ver tudo preto Começa a ver um monte de espírito Vindo para cima dela E não sei o que E ela apanha, apanha, apanha Para lá, apanha para cá Apanha para lá, apanha para cá Ela está com um porrete na mão Que a Nehemia Deu um porrete para ela Que é uma arma específica Do povo dela E o Nehemia Começa a fazer umas magias Ela fica só fazendo Tipo igual um Harry Potter Que o Snape Fica falando um negócio assim E o Harry está com a vassoura Enlouquecida Acho que é na Câmara Secreta Sei lá E aí ele acha que O Snape está tentando destruir E derrubar ele da vassoura Mas na verdade o Snape Estava tentando fazer Uma magia contra Era tipo isso A Nehemia estava ali Fazendo uma magia contra Alguma coisa estava acontecendo Aí está aquela treta toda Ela vendo um monte de coisa Um monte de espírito Um monte de gente Chega Elana A rainha morta Elana vem E Elana tira Consegue sugar O veneno Da menina Selenna Além disso A Helena bota a mão Na testa Além disso não Acho que é assim que ela tira Bota a mão na testa Da Selenna E acaba ficando uma marca Na testa da garota Fica uma runa Aí quando ela sai Desse transe todo Ela consegue Meter a porrada no Ken E matar Matar o Ken Não o Ken não Ela só mete a porrada nele E vence a luta Aí quando o K ou tal Está tentando Dorian estão tirando A Selenna toda Depenada da luta Nisso vem O Ken Que perdeu E tenta matar Selenna E aí o K ou tal Vai lá E enfia tipo Uma espada E mata o Ken E aí o K ou tal Fica tipo Meu Deus Eu matei uma pessoa Sendo ele um guarda Capitão da guarda do rei Meu Deus Eu matei uma pessoa E aí Fica aquela coisa Aquela situação Eles vão embora Nisso o K ou tal Fica puta Fala assim Porra Eu achei que o veneno Ia matar ela Que ia resolver o problema Você me deu pouco veneno Começa a brigar com o duque Na frente do rei E aí E na frente de outras pessoas Ela tipo assim Ela decide jogar A merda no ventilador E aí o duque fala assim Você tá bem maluca Você que tentou envenenar ela Prendam ela Ela é uma envenenadora E aí o rei É isso mesmo Prendam ela E ela fica tipo Mas foram vocês que me mandaram envenenar ela E eles Ela está mentindo Prendam ela E prendem ela E aí ela se ferra E ela fica tipo Meu Deus Fui usada Como uma arma Uma ferramenta No meio desses dois aqui Até porque o rei queria Que Selenna se ferrasse Aí a gente vai entender Depois que acontece isso tudo A gente vai entender a importância da Nehemia Que a gente já mais ou menos imaginava Ela tá ali pra ficar de olho no rei Tá acontecendo exatamente Porque ela percebe Que o rei tá tentando dominar o país dela Além disso Ela percebeu Que o Ken Tava fazendo essas marcas Pra conseguir trazer Esses monstros Pra abrir portais Então ele abre portais Com as marcas E traz esses monstros De universos paralelos De mundos paralelos E ela sabe lidar com essas marcas Ela e a família sabe Mas é tudo no segredo Ninguém pode saber Porque a magia está banida Então ela sabe usar As marcas weird lá Mas ela não conta pra ninguém E ela tava Tipo assim Meio que expulsando Esses animais Ela tava meio que expulsando Esses monstros aí Que o Ken trazia Pro castelo Então ela tava o tempo inteiro Tipo fazendo as marcas Pra tentar expulsar O bicho Aquela coisa toda E além disso Era ela que tava fazendo A magia E fazendo as marcas lá Pra Elana vir E ajudar A menina No meio da luta lá Selena no meio da luta E tirar o veneno dela Aí nisso Depois daquilo tudo O Ken aparece lá Vai visitá-la e tal Aí ela tipo Tá com pena dele Porque ele acabou de fazer A primeira morte da vida dele Então ela meio que consola ele Ele pede desculpa Por não ter vindo antes e tal Estão lá abraçados Dizem que eles estão bem abraçadinhos Agarrados Um abraço De uma delícia Chega o Dorian E aí eles se soltam correndo E aí o Ken fala Tem coisas pra fazer Tchau Aí o Dorian entra Vai lá dar um beijo nela Aquela coisa romântica Mas aí ele meio que fala assim Ai agora que você venceu A gente vai ficar junto Aqui no castelo E aí ela fala Ah não Não quero Não quero Eu sou não monogâmica Eu não quero um relacionamento Estou num momento Muito focado em mim Nos meus projetos Eu quero Sair daqui Daqui quatro anos Embora Então não dá Porque assim Eu vou tá fazendo coisa pro rei Você vai tá resolvendo outras coisas Nossa gente Tô com pizza Nem sei por que Também tá um calor Nesse escritório Eu hein Tá dando vazão não Calor desse São Paulo E aí ela meio que termina A pegação deles Ele fica super triste Vai embora e tal E ela fica Não mas é melhor assim Selena vai lá Se despedir de Elana Vai lá na tumba dela de novo E Elana tipo Meio que fala pra ela Que fala uma frase Que é uma coisa meio Laços familiares Não podem se desfazer E aí Fica essa coisa Que eu já comecei a Obviamente pescar Mas daqui a pouco A gente fala na opinião De que Selena tem algum Vínculo de Realeza ali né Com Elana Provavelmente Deve ela E Dorian Deve ser primo Sei lá E tão tudo se pegando Aí Selena finalmente Assina o contrato Pra ser a Assassina do rei Basicamente E ele fala pra ela assim Se você fugir De mim Antes da hora Eu mato o Kale Se você não voltar Eu mato a Nehemia E eu mato todo mundo Que você gosta Que tá no castelo Tá? Beijo E aí ela tipo Ah então tá Estou ciente Eu quero continuar Porque não tem opção né E é isso Acabou o resumo Eu preciso até fazer um xixi Porque eu estou falando Gente Aqui A uma hora E 14 minutos Pera aí Bom Vamos ao que interessa Falei demais De mais De mais De mais Contei muitos detalhes Acho que nem precisava De tantos detalhes É Ah foi pro quarto Beijou Cachorro Ah feio hein Mas enfim Vamos lá Para as opiniões Primeira coisa Até para deixar isso claro Não lembro se eu falei No começo do vídeo Mas eu acho que sim Já né Falei Eu li esse livro Pela primeira vez em 2015 Então tem 8 anos Que eu fiz essa leitura Eu li em inglês na época Agora eu li em português E eu não lembrava De muita muita coisa Gente Eu lembrava do nome do Kale E eu lembrava da Selayna Nem do Dorian Do nome do Dorian Eu lembrava do livro Então assim Muita coisa Nehemia então Nossa Mas eu nem fazia ideia Que Nehemia existia Marca Weird Eu lembrava que morria Umas pessoas e tal E lembrava que ela vencia No final Mas eu não lembrava De muita coisa Então foi uma leitura Quase que inédita Para mim Quase que Mas eu sempre gosto De reler Porque Nossa Eu não estaria Eu estaria zero preparado Para falar sobre esse livro Sem ter feito a releitura Então para mim Foi fundamental A releitura inclusive A experiência de leitura Eu li em algo Em torno de Um pouco menos De uma semana Eu acho Eu fiz um negócio Muito legal Que é uma coisa Que eu nunca tinha feito Mas que eu sempre tinha vontade De fazer Mas eu sempre ficava Tipo Ai não vou deixar para frente Que é ler no Kindle Sem ativar a opção De ver o percentual De avanço do livro E de quantos minutos Faltam para acabar o livro Ou o capítulo Eu uso muito para ver Quantas horas vai acabar o livro Então eu estou sempre Com aquilo ali ativado E vendo e tal E eu sou uma pessoa Muito ansiosa E isso atrapalha Muito a minha vida Só que Eu ainda preciso Me disciplinar A não ficar vendo Toda hora Porque assim Eu lia 3, 4 capítulos Aí eu ia lá Ah, andei 5% Aí eu li mais 3% Então assim Também não foi ainda O melhor dos mundos O melhor dos mundos É ler sem saber Quanto vai faltar Porque eu quero Eu sinto que eu li Muito mais Com uma experiência imersiva Porque eu não estava preocupado Em quanto tempo faltava Ai, andei 1% Não andei Porque eu as vezes Fico tão focado nisso Que por exemplo Se eu passo a página E não anda Não muda em nada A quantidade de tempo Que falta para acabar o livro Ou aumenta A quantidade de tempo Eu fico tão frustrado Que eu não presto Tanta atenção na página Porque eu fico irritado Então Para mim é uma coisa Que eu preciso parar de fazer Então Desliguei aquela função Pela primeira vez E foi uma coisa Que me deu Me deu uma relaxada Assim Que eu consegui ler o livro Com muito mais tranquilidade E muito mais imerso Na história Sem aquela coisa de Ai, será que eu estou lendo Essa página muito devagar? Será que eu estou lendo ela muito rápido? Será que eu deveria ler mais rápido? Mais devagar? Eu estava tipo assim Ih, vamos embora Vamos na velocidade que Deus quer Também estou vindo aqui Numa ressaca literária Sabia que eu ia passar Para essa ressaca literária Porque eu li muita coisa Para a Bienal E ai eu fui para a Bienal E não li nada Quando eu voltei Não consegui me focar tanto Mas eu consegui fazer Essa leitura desse livro Até que em uma velocidade boa Embora ele seja um dos menores Ou o menor Acho que o Lâmina é menor Mas um dos menores livros Da série como um todo Depois vai ficar bem mais difícil Mas Vamos começar pelo ponto positivo Pelo que interessa Eu acho que É inegável Que a Sarah J. Maas Tenha uma escrita Muito gostosa de ler É muito boa É muito fluida É muito rápido Mas rápido Não no sentido de Ser tudo meio que mal feito Ou mal explicado Aconteceu muita coisa Nesse livro Talvez pudesse até ter acontecido Um pouco menos Mas eu acho que Foi tudo um pouco Na medida certa Pra não ficar nem muito denso E nem muito fútil Sabe? Nem tudo muito superficial Mas é isso Eu entendo o hype da Sarah Eu entendo porque Ela é uma autora Tão popular aqui no mundo Porque ela tem uma escrita Muito viciante Então outra coisa Que eu acho também Que eu tava conversando Com outro amigo meu Hoje sobre isso É que a Sarah Ela conta a história De uma maneira Que você consegue Imaginar muito bem Na sua cabeça Tipo Eu imaginava Cenas perfeitas Assim Tipo Super Cenas Como se fosse um filme Sabe? Uma série Então Até fiquei muito pensativo Sobre como eu acho Que funcionaria Fazer uma série De Trono de Vidro Pela HBO Ou por um canal Assim Vai ser uma coisa cara Uma coisa de época E tal Castelos E etc A gente sabe Que encarece um pouco O projeto Mas eu acho Que teria um resultado Muito legal E eu gosto muito Dos personagens Desse livro Eu gosto muito Da personalidade deles Eu gosto muito Dessa Laina Embora Ela tenha um pouco Ali de Feyre Mas que é Não tô comparando Porque eu sei Que a Kotara Acho que veio Depois de Trono Mas eu li a Kotara Antes Então eu acabo Fazendo essa comparação Eu tô fazendo Essa comparação Pra ver assim Qual é a diferença Que a Sarah Traz Na construção Das personagens Principais dela Eu acho Que elas são Razoavelmente Parecidas Acho que essa Laina Tem um pouco Mais de Personalidade forte Um pouco mais Impaciente Irritadinha E tal Mas eu gosto Mais assim Dessa vibe Gosto muito Do Kale Eu gosto muito Do Kale E eu não sei Porque eu já ouvi falar Que o Kale Vai me decepcionar Pra frente Entendeu Já ouvi falar Num passado distante Que coisas não vão ser bem assim Mas eu gosto muito do Kale E quando eu fico vendo Ela e Dorian Ela e Kale Eu torço muito pelo Kale Nesse primeiro livro Não sei O Kale pra mim Tem algo de Ah eu não sei Deve ser um gostoso Aquela Meio misterioso Meio fechadão Meio impaciente Acho que tem mais A minha Parece um pouco mais comigo O Dorian Ele tem essa vibe Mais fanfarrão Entre muitas aspas Embora ele seja um cara Fofo Culto Ele lê livros Você vai ver os livros Que ele lê É só Garota do calendário Mas ele tem essa vibe Ele é leitor Ele cuida de cachorros Embora ele queria matar Uma cachorra lá Não vamos poder perdoar Mas dentro do contexto Enfim Também não acho Que tenha contexto nenhum Mas tudo bem Ele gosta de cachorros No geral 90% do tempo Eu acho que ele tem Um lado fofo Muito fofo com ela Eu também gosto Eu acho que é legal Como a Sarah construiu Esse triângulo amoroso De uma maneira Bem interessante Porque é muito óbvio Que ela está afim dos dois Mas que tem uma coisa Um pouco mais balançada Pra cima do Dorian Exatamente pelo fato De que o Dorian É esse cara Que ele é muito Mais falante Ele aparece muito mais Ele é muito mais Vívido E é engraçado Porque eu vivo muito Isso no meu dia a dia Tipo Eu e Rafael O Rafael ele é muito mais Essa pessoa Que as pessoas Sentem como simpático O Rafael tem muito mais Essa energia De rir De falar Não sei o que Embora o Rafael Seja muito chato Com um monte de coisa Eu sou muito mais tolerante Pra tudo do que o Rafael Mas pros outros A energia do Rafael Ela é muito maior do que a minha Eu sou uma pessoa Mais na minha Eu tenho minhas questões Minhas ansiedades Minhas inseguranças Então eu não saio rindo Pra qualquer pessoa Eu não estou o tempo inteiro Assim Ai que legal Nossa Tá muito bom aqui Eu não sou essa pessoa Eu não sou muito de demonstrar Sentimentos Afeto Por todo mundo Por qualquer um O tempo inteiro Eu sinto que tem Essa diferença ali Entre Dorian e Cale E eu acho que é meio que Quase que natural Que de cara O sentimento vá Pro Dorian E não pro Cale Porque o Cale Ele tem essa Armadura Que o Dorian Não tem tanto Então eu gosto Porque fica meio óbvio Que ela tá afim dos dois Fica óbvio Que os dois sabem Que ela tá afim dos dois Que um tem um pouco de ciúme do outro Mas eles são melhores amigos E ao mesmo tempo Eles trabalham Ali um pro outro Então tem uma relação ali Meio complexa De como sair dessa furada Dessa situação E eu gosto Da coisa toda Da competição Pra achar o assassino E etc Eu gosto De acompanhar isso Mas Algumas questões aí Que eu acho que É o que mostra muito Uma diferença Minha como leitor De 2015 pra cá Quando eu li esse livro Pela primeira vez Eu dei cinco estrelas Eu favoritei Eu falei Esse livro é um dos meus Favoritos da vida Melhor Hoje eu acho o livro bom Infinitamente melhor Do que a Cotar Não tem nenhum livro De a Cotar melhor do que esse Esse realmente é Um livro bom Mas eu não vejo Essa perfeição toda Que eu vi no passado Eu acho que tem questões aí Que a gente precisa levantar Sim, tá? Por exemplo Por que que Uma competição como essa Precisa durar tanto tempo? Não tem justificativo Ah, o rei Vai pra não sei pra onde Vai sumir Aí ele vai voltar Daqui a pouco Tipo assim Não tem necessidade De você deixar as pessoas No castelo Tanto tempo Por exemplo Ah, vai ter treinamento Não tem motivo de treinamento Você tá pegando Pessoas que são Ladrões Assassinos Criminosos no geral E você quer achar O melhor entre eles Você não precisa treinar Esses caras Esses caras já estão treinados Esses caras já fazem Merda Como trabalho o dia inteiro Entendeu? Então tipo assim Que porra de treinamento é esse? Eu acho que assim Primeiro você escolhe Quem é o melhor Depois você treina mais Entendeu? Não tem justificativa Você treinar 20 e poucas pessoas Pra você ficar com uma Só no final É melhor você Escolher a melhor Entre elas E depois treinar Essa pessoa Pra ela assumir Os trabalhos dela Então assim Fica meio que evidente Que tudo isso Ele existe Pra encher página Pra fazer com que o livro exista Porque se toda competição Acontecesse em uma semana Fosse o RuPaul Drag Race Que eles dizem que eles gravam tudo Em três semanas Sei lá Duas semanas Se fosse assim Rapidinho Não teria porque ter um livro Com esse tamanho Com essas outras coisas acontecendo Etc Então pra mim Começa a ficar um pouco capenga Né? Essas coisas Outra coisa que pra mim Me incomoda Também me irrita um pouco Que deixa capenga Porque fica muito evidente Que é uma arma da autora Pra criar conflito E criar situações Dentro do livro É o fato de que Selena não conta nada Pra ninguém E aí tipo assim Até aí Tá tudo certo Né? Quando são coisas Realmente relevantes Por exemplo Ela achou uma porta Dentro do quarto dela Que eu achei que também Essa história da porta Dentro do quarto Meu Deus Eu achei meio Um pouco mico Mas tudo bem Ela achou uma porta Dentro do quarto dela Que dá uma passagem Pra uma porrada de lugares Dentro e fora do castelo Beleza Esse é o tipo de coisa Que você realmente Não conta pra ninguém Você guarda pra você Porque você não sabe Em que momento Aquilo vai ser útil Agora por exemplo O cara vira pra ela E fala Eu sei quem você é O Ken fala pra ela Eu sei quem você é Você é Selena Sardotti Assassina blá 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 Aí ela não conta Pra ninguém Que Ela não conta pro Kael E nem pro Dorian Que o negócio dela já caiu Ela vai contar lá na frente Entendeu? Por quê? Por quê Que ela não conta? De cara logo Por exemplo Outra cena Quando a Selena Ela vê o Ken Completamente desvairado Estranho É Com uma cara estranha e tal E ela não conta Pra ninguém Aquilo Tipo Amiga Tem um monte de gente Morrendo no castelo Enquanto tá rolando esse negócio O Ken é o seu principal rival E aí você não conta Pro seu patrocinador Que é o príncipe Que tem alguma coisa estranha Acontecendo com esse garoto A gente precisa ver o que que é Entendeu? Então assim É meio que É aquilo Faz sentido Até a página 2 Porque depois fica aparecendo Que não tem realmente Uma motivação De porque que ela guarda Essas informações pra ela Entendeu? Uma coisa é você guardar Algo que você pode usar A seu favor Outra coisa É você ver alguma coisa acontecendo Que pode se tornar Algo ruim pra você E você não faz nada a respeito Você não fala com ninguém Você não conta pra ninguém Você não conta pros seus principais aliados Tipo O que que eles iriam fazer De ruim pra você Sabendo disso Entendeu? Por exemplo A Nehemia Quando ela percebe que Nehemia Fala inglês Perfeito Fluente Terminou o Brasas O CNA O CCAA O FISC Terminou A garota avançada Mais avançada de todas Tá dando até aula A menina percebe isso do nada Ela fala Gente a garota tava me enganando Esse tempo todo Não vou contar pra ninguém Meu Deus amiga Pelo amor de Deus Você precisa soltar essa língua E aí é o que eu falo Eu não fico irritado com a Selena Fico irritado com a Sarah J. Maas Porque é tipo Foi uma escolha É um tipo de escolha Que eu acho que não se sustenta Dentro do livro Entendeu? Não tem uma justificativa plausível Pra personagem fazer isso Tem alguns outros pontos Que até Eu até salvei Porque quando eu falei Que terminei de ler o livro Um amigo meu Que é o Edu Do Luke Fischers Que fez inclusive Ele que fez a mediação Com a Holly Black Na Bienal Ele fez um comentário Que é muito bom Porque é exatamente isso Ele botou assim Quase que eu falei É, mas é isso aí Já prevejo você falando Da assassina que só promete E não mata ninguém Que é super inteligente E come chocolate Que não sabe de onde vem E que o vilão Era previsível E é verdade Tudo isso é verdade A Selena Ela é uma assassina E ela nem mata o Ken Ela mata Quem mata o Ken É o Kael Ela também Come chocolate Sem saber de onde veio Essa daí eu nem tinha pensado Na hora que eu li Mas ele falando Eu falei Realmente Botando a mão na consciência E o vilão Era muito previsível Que o vilão Era o Ken Com a ajuda do Duke E possivelmente do rei Era uma coisa Meio óbvia Até porque O Duke E o Ken O Duke era o patrocinador Do Ken O Ken era o maior Mais forte de todos O Ken estava agindo De uma maneira muito estranha A gente poderia até parar E pensar assim Nossa, será que o Ken Na verdade está tentando Lutar contra o animal A fera A besta Sei lá o que Mas foi tudo Meio óbvio Não teve nenhuma Grande reviravolta Esse é o ponto Para mim O livro não tem Nenhuma grande reviravolta Para mim A única coisa Que foi muito emblemática Mas que foi tão óbvia No final Que eu fiquei tipo Putz E entregou até demais É essa frase Da Elana Que ela fala isso Laços de sangue Não podem ser desfeitos Então assim Para mim Ficou meio que Claro que existe Alguma coisa ali De sangue Entre Selena E a família Dos Ravilliard Que é a família Do Dory E a Elana Está ali nessa história toda Então não sei em que momento Aconteceu alguma coisa ali E aí eu já fico Montando aqui na minha cabeça Então peraí Talvez a Selena Tenha alguma Algum papel A desempenhar Na nobreza Na realeza Como rainha Ou não Como alguém Dali do castelo Etc Não sei Mas ficou muito Jogado isso ali Naquela hora Essa outra parada também Do Kale Matando o cara Eu acho assim Eu acho que foi muito Uma Um esforço Da Sarah J Maas De reforçar A pureza Do Kale O Kale É o capitão Da guarda Do rei Ele nunca matou Ninguém Ah mona Não engana que eu gosto Tipo Ah ele matou Pela primeira vez E que não sei o que Que não sei o que lá Gente Pelo amor de Deus Não é possível Não é possível Essa gay Nunca tinha matado Ninguém na vida dela Não é possível E aí depois ele fica Não consigo parar De pensar nisso Porque foi fácil Só levantei a espada E eu matei Queria matá-lo Lógico Ele ia matar A sua donzela Ele ia matar Outra É aquilo Você vai deixar ele Matar a outra Ou não Tudo bem Talvez ele pudesse Dar um golpe Alguma coisa Que não fosse Matar a pessoa Mas tipo Sabe Primeiro que você agiu Ali numa Não legítima defesa Mas em defesa Da menina E segundo você É o capitão Da guarda Gata Em algum momento Você vai ter que Matar a gente A gente não Não é Tá falando É até falar Da PM A PM no Brasil Já mata todo mundo Imagina você Que é numa época Medieval No meio de uma guerra Tu não vai matar ninguém Ah gente Pelo amor de Deus Esse é o tipo de coisa Que eu fico pensando assim Qual que é a intenção Do Kale Ter esse poder Esse posto Né Esse status E não ter matado ninguém É uma Pra mim É uma forma Da Sarah JMS Falar assim Olha Ele é um cara puro Ele é um cara bom Ele é um cara que nunca Tinha feito isso Ele é bom Ele é bonzinho Ele é inocente Ele é isso Eu fico tipo Tá Não precisava disso Por que que precisa disso Ela é a assassina Mais famosa de Adderland E ela é a nossa É Mocinha Qual o problema se ele fosse um cara Que tivesse matado várias pessoas É porque Cria-se essa coisa De que Os inimigos do rei Não necessariamente São pessoas ruins Então se o Kale Tivesse matado pessoas Ele teria talvez Matado inocentes Pessoas que Não fizeram nada De errado A não ser talvez Existirem Ou elas estavam praticando magia Ou elas estavam Num lugar Onde era Né Pertencia ao rei Mas fora isso Não tinha A menor justificativa De ele ser essa pessoa Entendeu De ele ser um cara Que nunca tinha matado ninguém A Nehemia Eu não entendi muito bem Por que que do nada Ela Deu uma Um forinha Na Na Selena Quando ela falou Inglês perfeito lá Eu fiquei tipo Mas por que que ela Fez isso E tipo assim Sem Em nenhum momento Contar E tal Ela podia ter inventado Alguma desculpa Ai tô tentando Tô me esforçando Sei lá Ela entregou Que ela falava o inglês perfeito E ela se tornou Uma suspeita Né Lógico Uma suspeita De ser a causadora De tudo que tá acontecendo De ruim no castelo E aí de novo Também me parece Que a Sarah GMS Faz isso Pra ter uma suspeita Pra ter alguém Suspeito também E a gente fica Ai meu Deus Será que foi a Nehemia Mas tipo No final das contas Eu acho que as motivações É a justificativa Não são muito fortes Não são muito boas Eu acho que é isso Assim Eu falo pra vocês Que eu realmente gostei do livro Eu fiquei muito envolvido Eu fiquei muito Mesmo já tendo lido antes Eu fiquei muito preso na história E não foi difícil Não foi Ai Chato Entediante Não foi Foi prazeroso Pra mim Eu acho que é 4 estrelas Assim Eu acho que talvez Talvez se eu fosse mais criterioso Um 3,5 Mas eu acho que 4 Acho que 4 dá pra gente Passar Tolerar e tal Exatamente pelas coisas Que eu achei legais Entendeu Pela escrita ser muito fluida Pela descrever os ambientes De uma maneira muito interessante Pra mim Que eu consigo imaginar Na minha cabeça Sem que isso é uma coisa Muito exagerada Por eu gostar muito Da personalidade dos personagens Por eu gostar Do triângulo amoroso deles também E acho que ainda tem muita coisa Pra sair aí dessas relações Entre essas pessoas Mas eu acho que Tem esse ponto e o outro ali Por exemplo Essas marcas weird Eu não gosto disso Tipo assim Quando eu li Estro Mães Mortais Eu falava a mesma coisa Eu não suporto Essa parada de runa De marca Ai fiz uma marca Que fez uma coisa Que abriu um portal Que fez uma cura Ai eu acho tipo Tão uma recriação Da varinha de Harry Potter Que você fazia assim Vingarion Leviosa Balança e não sei o que Então tipo Acho que não Sei lá Eu não gosto muito Desse sistema mágico Entendeu Eu prefiro que a magia Seja de um outro jeito Do que Ai fiz símbolos E é No final das contas São as runas Shadowhunters São as runas Bom é isso Eu já falei demais Nossa eu não imaginava Que esse vídeo Fosse ficar tão longo Peço perdão a todes Nossa vamos falar Com outros Peço perdão a todos Que assistiram até aqui Agradeço Você assistiu até aqui Sei que as pessoas Vão assistir esse vídeo Em 5 ou 6 episódios Diferentes Já estou preocupado Com os livros Que são gigantescos Que eu vou demorar mais ainda Mas eu vou encerrar por aqui Eu vou deixar os meus comentários Como eu já falei na descrição do vídeo Pra vocês irem lá Ver um pouco mais Eu acho que isso foi um bom livro introdutório Mas eu acho que vai ter muito mais coisa Pra gente discutir nos próximos livros Então vou me economizar por aqui Me economizar nas opiniões por aqui E quero saber de vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Também se vocês amam muito Acham que é perfeito Não é Se vocês concordam comigo Nas coisas que eu levantei De pontos que não me agradaram tanto Quero saber E é isso Beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau